A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro manteve o mandato do governo fluminense. O governador Cláudio Castro é acusado de criar 27 mil cargos às vésperas do início da campanha eleitoral em 2022. A ação, julgada pelo TRE do Rio, foi impetrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela coligação do ex-deputado Marcelo Freixo, que concorreu à eleição que Castro venceu. Segundo a denúncia, Cláudio Castro e outros 13 réus, incluindo o vice Tiago Pampolha e o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, são acusados de montar um esquema para criar mais de 27 mil cargos fantasmas para empregar apadrinhados políticos às vésperas do início da campanha eleitoral, driblando regras administrativas e eleitorais. Por quatro votos a três, os magistrados entenderam que não há provas de que as contratações impactaram na reeleição do governador, que teve 58% dos votos válidos no primeiro turno. Todos afirmaram identificar indícios veementes de irregularidades no esquema. Mas a maioria entendeu que o tema deve ser tratado no âmbito penal ou de improbidade administrativa, não no eleitoral. Já há uma ação civil pública em curso, bem como uma investigação criminal. Tchau! Tchau!